Chama ali, repertório pra galera tomar o... O véio do saco secado E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como eu Senti maluca como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver e perder os papéis Vai se arrepender da cabeça e pés Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Vai! Chama! Chama! Gera a produção! Neto Gravações Neto Gravações E quando eu te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como eu Quando se sentir maluca como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver e perder os papéis Vai se arrepender E deixar E quando vê que me perdeu Vai! Chama! 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 E quando vê que me perdeu E quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E aí! Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Sucesso do Tarcísio! Bora! Bora! Bora, velhinho! Leu CDs! Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Olha que cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo Polito de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Chorei Chorei Na vaquejada Mas com a mente nela Chorei 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 Na vaquejada Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade Da minha morena Chorei Vem É apertura do veinho Rama meu amigo Chorei 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 Meu amor Chorei Minha cara Metade Chorei Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Alex Gravações O pássaro noturno Quer ser Meu amor Quer ser meu par Procura entender Por quê Eu sei você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Procura Procura entender Procura entender Eu sei você Eu sei você Eu sei você já não durmo Nem sei voar Nem sei voar Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Alex Gravações Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa Os caras não perdoa Uma boca dando bobeira E ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar O primeiro que enxergar E acordar sabendo Que fez veceira Eu vou ter que engolir O meu orgulho Esquecer briga Esquecer tudo E numa ligação Mudar seu rumo Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir E fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga Sem raiva e sem roupa E ao invés de bater A boca a gente bate Cama essa noite toda Pra ela não se entregar O primeiro que enxergar E acordar E acordar sabendo Que fez veceira Sem briga Sem briga Sem raiva e sem roupa E ao invés de bater A boca a gente bate Cama essa noite toda Porque você não vem pra casa Sem briga Sem raiva e sem roupa E ao invés de bater Boca a gente bate Cama essa noite toda Porque você não vem pra casa Porque você não vem pra casa E ao invés de bater Seu sangue não tem ninguém Seu sangue só vem pra beber Seu sangue chegou em mim Quando disse Oi eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigos safados Várias e querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigos safados Várias e querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira E vazou o vídeo, pera eu não vou negar Eu não tava escondido, te avisei que eu ia lá Se eu disser que não peguei ninguém Se eu disser que só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi, eu falei de você Nada que eu disser, o White Cube, você joga! Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigos safados Várias e querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigos safados Várias e querendo a noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Rodeado de amigos safados E eu sou fiel até na bagaceira 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 Bora, velhinho Alex, gravações Já tô chegando, já tô chegando, não vou aguentar Esse jique que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escanudinho, mata Só cê depende devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho a essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho, mata Só cê depende devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho a essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho, mata Só cê depende devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho a essa língua passando Em mim Repertório novo MD Sonorização Neto Gravações Atualiza Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil de paz Que eu não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu entendo em mim E por nós dois em mim Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Pré-Réveillon, Vila Verde E unha pintada dia 30 do 12 Vamos juntos, meu amigo Pré-Réveillon da Vila Vai! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil de paz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Deixa eu te amar onde a gente chegou E aí? Tudo que a gente conquistou Aqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu sei que você já passou Poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas Tantas vezes se perdeu de você mesma Por fora é um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora Tudo faz sentido Eu sei que você já passou Poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até suas roupas E tantas vezes se perdeu De você mesma Por fora é um sorriso Por fora um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Em busca de aprovação Pra viver de aparência O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora Tudo faz Deu bom agora Tudo faz Deu bom agora E essa agora vai pros casais apaixonados Aproveita e se declara, hein Ai meu amor Ai meu amor Te amo Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Oh, vem Pra quem tá acompanhado é bom, hein É só dar um beijo na boca A felicidade tá completa Ai meu amor 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 Tão lindo Tão lindo Tão lindo foi o nosso encontro Ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Te amo, vem Te amo, chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Te amo, vem Te amo, vem Te amo, chega a dar uma dor O veio do sorte Tripa do sorte Perereco na batera MD, somorização Neto, gravações Como assim? Ele mudou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz em me perder Que seu beijo vai virar sudo Mas no vaso do sudo Aparecendo de mão Aparecendo de mão Dada contra alguém Jogando na sua cara Que te superei O que eu venci Até parou de conversar Fechou a cara E não parava de me olhar Eu vi de longe Sua volta por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Diga aí Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Cão que late Eu sei Eu sei Até parou de conversar Até parou de conversar Fechou a cara E não parava de me olhar Eu vi de longe Sua volta por cima Do água abaixo Assistindo a minha Diga aí Diga aí Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu E pra minha sorte E pra minha sorte Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morte Cão que late não morte Cochando Chama, aperta MD sonorização Neto, gravações Boa demais Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Vou pra lá de medo E procurando hora Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada Mas com a vitimela O barqueiro Pra sofrer Diga Chorei Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música levei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música levei O clube Loucos por unha pintada Tamo junto Faz saudade da minha morena E a vaquejada da lua Tem que refeitar Viajando já com o Ipe A maqueira Pronto A rocha que só tá começando A rocha que só tá começando O clube O cinto da manhã O dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Louca lá de verão Me procurando hora Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não quer me atender Eu tô na cabalgada Só com a mitinela O baquejada Chorei Chorei Vai, vai, vai Chorei Diga Chorei, chorei 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 Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música levei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Chorei Onde mata-me É desejei Vendo a seu corpo e meia Chama Repertório novo Quando me beija Quando sua língua Deixa a minha língua Presa A vida A vida Onde mata-me Chamou no canto pra ter um papo cabeça Me jogou a real, terminamos sem treta Fingi maturidade, respeitei sua vontade Pus o coração na mala e tchau Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Omei sonho bastante Pra eu ver o motivo do nosso final Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu fake viu, mas meu fake viu Tentou esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake viu, mas meu fake viu Fingi maturidade, respeitei sua vontade Pus o coração na mala e tchau Deixei você seguir sua vida Enquanto eu fingia que não tava mal Omei sonho bastante Pra eu ver o motivo do nosso final Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver o namorado no perfil Mas meu fake viu, mas meu fake viu, mas meu fake viu Tento esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake viu, mas meu fake viu, mas meu fake viu Tento esconder pra amenizar meu fake viu, mas meu fake viu Música pra galera e cachaça pro povo aí Acácio CDs Música Oi, eu sou o ex dessa vida atual Por favor, não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra eu ver de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara, eu sei que estou errado Que o erro foi só pelo poder de machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Já paguei o meu preço por não ter você Posso ter uma pessoa perfeita, mas esse bebê não quer te perder Meme CDs, naquele pique Essa é a mensagem que eu queria Reviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço pra que eu bloquear E essa é a mensagem que eu queria Reviar Prometo a bolsa zero Deixa eu te provar que não vai mais chorar Que esse foi o erro que aprendi a consertar Eu sou o ex dessa vida atual Por favor, não leva outro pra sua casa Diz qual é o preço que eu devo pagar Pra não ver de volta o que eu deixei escapar Não passa na minha cara, eu sei que estou errado Que o erro foi só pelo poder de machucado Não posta nos stories que eu não posso ver Com o clube, com o clube, sofrência e recaída Beijo no coração E essa é a mensagem Mais a porra do meu áudio Mais a porra do meu áudio E essa é a mensagem que eu queria Que essa é a mensagem que eu queria Enviar Mais a porra do meu áudio Mais a porra do meu áudio Oi, responde aí Diz como é que tá O celular tá doido, o doido, o doido Chama ali em repertório pra galera Toma o... O veinho do saco de cidade MP e sonorização Olha aí E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como de ver Quando eu se senti maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Nem vai se arrepender da cabeça Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás E cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando eu não quiser mais Vai, chama, chama, chama Cheira pra vocês Neto Gravações Neto Gravações E quando eu te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como de ver Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu E quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender Deixa E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer E quando ver que me perdeu Vai querer voltar atrás Que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E aí 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 E aí